A inteligência artificial tem inúmeras aplicações e a sua demanda vem aumentando o debate também sobre os potenciais riscos. Entenda a discussão agora no Cashless. Isso aí, Bruna. Hoje é dia de inteligência artificial. Bom, acho que para a gente começar a discutir esse assunto, o interessante é falar que as empresas, o setor privado de uma maneira geral, estão começando a ficar apaixonado por inteligência artificial. Tem uma noção generalizada que a inteligência artificial está começando a viabilizar decisões. E aí é o trinônimozinho, né? Precisas e seguras em tempo real dos clientes. E aí, paralelamente a isso, uma experiência com menos ficção, né? Dependendo do que você está trabalhando. São diversas possibilidades, cada vez se expandindo mais. Então o que você vê, na verdade, são pesquisas que estão indicando economias de custos que estão sendo ligadas diretamente com a implementação de inteligência artificial com todas as funções. Desenvolvimento de produtos, marketing, vendas, finanças, tudo. E mais do que isso, não só essa paixão de agora, mas parece que ela vai se perpetuar para o futuro. Porque o que a gente vê de pesquisas agora super recentes é que a previsão da utilização de inteligência artificial só tende a crescer. Até porque o custo de você produzir os modelos de inteligência artificial tem reduzido. Então, isso também está relacionado com a expectativa das pessoas. As pessoas estão tendo uma noção de que talvez não seja tão caro começar a utilizar e desenvolver soluções de inteligência artificial. Então, isso está propagando esse modelo de solução e provavelmente vai aumentar. E o que é interessante é que tem pesquisas super recentes. A gente viu uma na McKinsey agora de 2021 fazendo um pouco o que é o cenário de inteligência artificial no ano passado. E o ano passado, como a gente já falou, foi o ano da cripto, mas também foi o ano de inteligência artificial. E mais ainda, não só foi o ano de inteligência artificial de uma maneira geral em países desenvolvidos, mas também em economias emergentes. E aqui, a gente sempre fala de China, mas mais do que China, agora é tempo de falar de Índia, né? Índia tem sido um dos percentuais mais altos de adoção de inteligência artificial e está meio que definindo qual é o passo de crescimento em todas essas economias emergentes. É, e assim, você falou que descobriram, né? E que as empresas descobriram em tempo real. E assim, descobriram mesmo. Porque quando fui olhar as aplicações, para que que usam inteligência artificial? Porque eu acho que tem uma ideia assim, ah, inteligência artificial, a gente pensa em algumas coisas específicas, né? A gente pensa, sei lá, no robozinho que a gente tem em casa, no celular que a gente conversa. Mas tem aplicação, assim, em tanta indústria e para tanta coisa. E estão usando para muita coisa. Se for falar em e-commerce, a tecnologia usada para facilitar e personalizar a compra, que é uma coisa que a gente já falou aqui em outros episódios, que o consumidor tem demandado. Tem o uso, de fato, dos assistentes, que esse é o que as pessoas mais associam, né? De usar inteligência artificial para os assistentes de compra. Mas é usado para prevenção de fraude. Então, a inteligência artificial identifica alguns padrões quando de certas compras que são fraudes. E a partir daquilo, ele começa a identificar flags de operações que podem ser fraudes. Aí você vai para a educação. Tem o uso de inteligência artificial para automatizar algumas atividades administrativas, para ajudar na criação de alguns conteúdos que sejam interativos, para personalizar o processo de aprendizado. Então, assim, personalização e automatização são coisas horizontais em todas as indústrias em que eles se aplicam, né? Mas tem especificidades, assim. Então, a tecnologia que agora a gente está até se acostumando da identificação facial no celular, no computador, também vem de uma tecnologia de inteligência artificial. Estão melhorando os GPS. Então, a indústria de navegação estão usando muito. Uma que eu não sabia que tinha a ver com inteligência artificial, que me surpreendeu quando eu olhei, é que eles estão usando inteligência artificial na indústria de robótica para eles conseguirem mapear, né? O terreno para poder criar alguns robôs que fazem alguns trabalhos sozinhos. inclusive o robozinho que todo mundo comprou em 2020 para limpar a casa. Acho que esse é um exemplo que todo mundo conhece que tem em casa, mas usam isso para fazer... administrar estoque, para organizar estoque, essas coisas, assim, indústria. Um que acho que também muitas pessoas sabem é o de recursos humanos, mas esse tem sido um pouco mais polêmico de usar inteligência artificial para fazer filtragem de currículo. Então, assim, todas as indústrias possíveis que você consegue pensar estão desenvolvendo aplicações específicas para as suas necessidades, para as necessidades dos seus clientes, usando a inteligência artificial. Então, sendo uma tecnologia muito aplicada de forma horizontal. Então, assim, uma que também eu achei super, né, diferente foi a de videogame, que está usando inteligência artificial para simular alguns... para prever comportamento humano e melhorar a experiência de jogo. Então, assim, da agricultura ao videogame, da rede social ao marketing, à educação, todas as indústrias apostando na inteligência artificial como forma de melhorar a experiência do usuário, se tornar mais eficiente, melhorar custo, em várias frentes. Então, tanto do lado da oferta quanto do lado com a relação com o cliente, a inteligência artificial está criando novas aplicações em várias indústrias. Assim, é realmente impressionante. É, e financeiro não é diferente, né? E talvez até fosse uma aplicação meio que óbvia, né? Meio que esperada. Hoje você vê, desde o Wealth Management, né, o chique gerenciamento de riqueza, né, que você pode obter informações por meio de texto SMS, bate-papo online, que tudo é alimentado, né, por inteligência artificial. Você tem esse, talvez, o exemplo que as pessoas estão mais acostumadas, que é a ideia de você identificar mudanças no padrão de transação, né, e a partir daí identificar red flags, né, para você poder identificar fraude, né? E você tem outras que, acho que estão começando a se desenvolver cada vez mais, né, e várias das fintechs também estão trabalhando nisso, o desenvolvimento de algoritmos próprios também para avaliar os melhores riscos de empréstimo. Mas acho que isso são soluções que estão sendo cada vez mais utilizadas, mas tem movimentos também que estão sendo feitos com base em inteligência artificial. A gente já falou sobre isso antes aqui também, né, a ideia do regtech, do subtech. À medida que você vai aumentando o compliance regulatório, né, as medidas e regras que precisam ser acompanhadas, o volume de dados que precisam ser gerados pelas empresas para poder serem monitoradas pelos órgãos reguladores, estão fazendo com que novas empresas criem, né, modelos de regtech para você poder não só gerar esses dados, mas ler esses dados e ter esses relatórios para poder encaminhar para o regulador. E o regulador, por sua vez, para conseguir ter mais eficiência nessa análise, vai ser difícil ficar trabalhando só com, digamos assim, homem ou mulher hora, né, então ele vai também ter que fazer um movimento de inteligência artificial que a gente está chamando de subtech. E eu acho que o melhor exemplo de regtech é o exemplo de lavagem de dinheiro, né, hoje tem estimativas nos Estados Unidos que você está gastando mais de 50 bi de dólar por ano, né, com o cumprimento dessas regtes, achei um número bizarro, enorme, né, o que são sistemas de monitoramento das transações para poder identificar red flags de lavagem de dinheiro. E o problema também é que não só gera muito dinheiro, né, custa muito caro poder fazer esse sistema de monitoramento, como também ele gera muito falso positivo, né, e gera um volume de comunicação que acaba não sendo, não revelando transações financeiras que têm problema. Então, assim, a ideia da indústria começar a se adequar e começar a atrapalhar tanto de um lado do regtech como do lado da subtech vai fazer com que a inteligência artificial ganhe outro patamar dentro do sistema financeiro. Se espera isso, né, porque você também tem outras soluções. Know Your Client também funciona também com uma bastante lógica de inteligência artificial. E mais que isso, né, agora, né, a situação da Ucrânia e o endurecimento das sanções contra, né, alguns cidadãos russos também mostraram que você precisa de melhores mecanismos de triagem, né, para você restringir a atividade financeira. Então, mais uma vez, não só tem maior capacidade tecnológica de você conseguir buscar essa triagem, mas também uma necessidade cada vez maior e finalidades diferentes para você poder utilizar. É, e aí o que eu acho interessante é que, assim, tem essas aplicações do sistema financeiro, também acho que era um caminho até meio, uma aplicação meio natural, assim, ela tem sido usada para essas questões regulatórias e regtech, subtech, mas ao mesmo tempo ela tem chamado atenção dos reguladores por questões de risco, não só pelas aplicações positivas, então já está se começando a apontar alguns problemas, algumas questões que têm que ser endereçadas para o uso de inteligência artificial ser benéfico, né, e não ter tantos riscos. E aí, alguns que se destacam, assim, quando a gente olha o que que está chamando atenção em termos de potenciais problemas, o primeiro é a capacidade de explicar, né, o grau de explicação, então, assim, os reguladores estão demandando que o método pelo qual as inteligências artificiais tomam decisão sejam compreensíveis aos humanos, ou que seja possível de ter confiança completa no desenho desses sistemas baseados em tecnologia, então, assim, eles querem, né, que os sistemas sejam auditáveis e hoje isso não é uma realidade 100%, na verdade, a grande briga, essa é uma briga que, inclusive, a gente, tudo que envolve tecnologia, acho que acontece, a gente já falou disso no vídeo de cripto, é definir inteligência artificial, então, essa é uma briga grande, mas, assim, acho que o outro risco tem a ver com qualidade dos dados, então, a capacidade da inteligência artificial de tomar decisões e prever comportamentos depende da qualidade dos dados e hoje isso não é a nossa capacidade de lidar com dados, de administrar dados, ainda não é ideal, então, a gente está falando, as legislações relacionadas a dados e administrações já são recentes, você pensa na GDPR, na LGPD, é uma coisa recente ainda, então, a preocupação com o uso de inteligência artificial baseada em dados que não são de qualidade é muito grande, o mesmo vale para os modelos de risco, então, como que esses modelos são construídos, principalmente, esse, então, é uma preocupação de reguladores financeiros muito grande, porque o uso de modelos de risco é algo natural do processo, mas a aplicação de inteligência artificial e como isso se desenvolve tem chamado uma atenção e aí, eu deixei por último para falar qual é o grande risco, porque essa é a briga que é viés, eu acho que assim, a grande discussão tanto do ponto de vista ético quanto do ponto de vista regulatório, possível a maior é com relação aos vieses que inteligência artificial tem, porque na verdade é um debate sobre quem constrói a inteligência artificial, né, são humanos, com dados que não necessariamente são de qualidade, com modelos que não necessariamente são completos, então, existe uma preocupação que o aprendizado que essas inteligências artificiais criem seja viesado, então, tem uma discussão muito grande sobre viés, teve uma polêmica com relação a viés em inteligências artificiais para crédito contra mulheres, existe uma questão dos redes sociais com questão de identificação de raça, então, assim, existe um debate muito grande sobre como lidar e possivelmente como regular inteligência artificial para minimizar a questão do viés, então, assim, existem esses riscos que estão sendo apontados, que reguladores estão começando a chamar atenção, então, assim, existem vários, proteção de dados, explicação, mas viés é o grande debate, é o que você vê mais notícia saindo, é o que você vê mais briga em rede social e provavelmente vai ser, assim, o carro-chefe, assim, dos debates que vem pela frente, até porque todos esses riscos viés, inclusive, essa mesma pesquisa que você falou da McKinsey, ela trouxe um dado interessante que as empresas têm dificuldade de lidar com esses riscos, então, mesmo as empresas com as melhores performances em uso de inteligência artificial alegam que têm dificuldade com o gerenciamento de riscos relacionados à inteligência artificial, inclusive, um número relevante fala que está esperando vir regulações para poder lidar com isso, porque eu achei interessante esse grau de admissão de, ó, a gente quer alguma padronização, a gente quer alguma orientação sobre como gerenciar esses riscos, então, assim, vai vir um debate, como tudo de tecnologia que vem, traz grandes aplicações, grandes benefícios, quando os riscos são identificados, começa uma discussão do que fazer com eles e se vale a pena regular ou não, como, enfim, é um debate que certamente vai acontecer, já está acontecendo, na verdade, agora em 2022 para frente. É, até tem um grupo de trabalho agora no Brasil, foi formato por vários professores de direito, está em funcionamento agora no Congresso para poder fazer essa discussão, só que, até estudando aqui para fazer o programa de hoje, a gente vê qual é o grau de complexidade das discussões, para falar uma curiosidade, né, a Google, recentemente, teve um engenheiro da Google que alegou que o sistema de inteligência artificial, que é um sistema Lambda, Language Model for Dialogue Applications, que é um sistema de inteligência artificial que ele é treinado para grandes extensões de texto na internet e ele identifica padrões e ele prevê que palavras devem vir em seguida. E ele identificou que esse sistema em particular tinha se transformado em algo senciente, palavra nova aqui, para mim até, tinha desenvolvido a capacidade de sentir. Isso sempre levanta aquela neurose que todo mundo tem, né, de um dia dos sistemas de inteligência artificial se voltarem contra os humanos, né, e tem muita discussão sobre o que vai acontecer daqui para frente, como é que você regula padrões éticos, né, não só padrões éticos relacionados ao bias, né, ao viés que você estava falando, mas também em relação a como vai ser esse comportamento de inteligência artificial e humanos, né, qual essa relação vai ser daqui para frente. Então, acho que a gente está no início dessa discussão, tem muita coisa para acontecer, está crescendo demais o volume de utilização e acho que está crescendo demais também as novas possibilidades de utilização de inteligência artificial, acho que é o início, início do processo mesmo que vai daqui a pouco se transformar em algo absolutamente dominante, né, quase todas as empresas que têm algum grau de contato com tecnologia vão ter soluções de inteligência artificial ou vão comprar soluções de inteligência artificial. Esse é o futuro já presente, né? Sim, eu confesso que essa história do Google, quando eu vi, a primeira coisa que eu pensei foi 2001, uma Odisseia no Espaço, depois eu confesso que eu fiquei bem aliviada quando falaram que não era o caso, enfim, que não tinha ficado sem ciente de coisa nenhuma, enfim, brigas internas lá da Google, mas de fato é uma coisa que está tendo uma aplicação muito grande, crescendo muito, discussão de regulação vindo aí. E aí, né, a gente tem que continuar acompanhando, então a gente vai fazer isso aqui, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até o cast dessa semana que vem. Tchau, gente! Tchau, gente!